Uma das mais destacadas pintoras da história do México, Madalena do Carmen Frida Kahlo Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo, nascia em um dia como este, no ano de 1907, em Cuyoacán, ao sul da cidade de México. Apesar disso, Frida dizia ter nascido em 1910, ano do início da Revolução Mexicana, nasci com a Revolução, porque queria que sua vida começasse com o México moderno. Este detalhe demonstra sua singular personalidade, caracterizada desde sua infância por um profundo sentimento de independência e rebeldia contra os hábitos sociais e morais habituais, movida pela paixão e a sensualidade. Orgulhosa de sua nacionalidade e sua tradição cultural, confrontou a reinante penetração dos costumes norte-americanos, tudo isso misturado com um peculiar senso de humor. Entre suas obras destacam-se, Autorretrato em um vestido de veludo, 1926, Autorretrato, 1929, Frida e Diego Rivera ou Frida Kahlo e Diego Rivera, 1931, Henry Ford Hospital, 1932, e Autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, 1932. Ao longo de sua vida, ela teve vários problemas de saúde por conta de um acidente e também viveu um longo e turbulento relacionamento com o também artista e pintor Diego Rivera. Ela morreu no dia 13 de julho de 1954, também em Coyoacã.